Bora abrir logo pra eu descer? Já calma, meuzinho, já vai descer. Não acredito nisso não, insolente. Esse tempo todo só fizeram isso. Deu tempo até de ter feito o meu banco que é a prova de bomba atômica. Vem lá, mano de Deus, hein? Vai, abre isso aqui. Já vai, agoniado. Meu Deus, só foi o tempo dele descer do carro, né? Descer de rolando na sujeira. Tem que arrumar esse portão aqui, viu? Não cabe um gato aqui embaixo. Olha isso, cara. Sai daqui, eu me sujo de novo. Não faz isso, negão. Meu Deus, você acabou descer do carro, já sujou todo. Tem ninguém passando na minha calçada. Vem, vou te mostrar aqui onde tá a construção. Tá uma porcaria, né? Olha a zona que tá isso aqui. Olha esse negócio encostado na parede que vai empenar. E esse portão tá muito grande. Era pra ter feito só do tamanho de um gato passar. E aqui tem que colocar um forro térmico no teto pra não passar calor pros cachorros aqui embaixo. Não, deixa eles no calor mesmo que é mais barato. Ó, esse piso aqui não tá do jeito que eu queria. Na hora de pagar, tu desconta mil reais dos pedreiros, viu? Olha ali também, ó. Sobrou uma placa do portão. Na hora de pagar o serralheiro, tu desconta mil reais também, viu? Vamos tirar essa janela e fazer uma porta de vidro bem grande pra iluminar melhor a casa. Não, deixa sem vidro mesmo que é mais barato. Isso aqui, Solene. Fica isso aqui, hein? Isso aí é o compressor que o serralheiro trouxe pra pintar os portões. Ah, tá bom. Depois a gente vende pra pagar ele. Tava tendo problema de infiltração aqui no banheiro principal, aqui no banheiro da suíte. Aí, pra arrumar infiltração no chão, tava vazando água, né? A pessoa dava descarga e a água, em vez de ir pra fossa, tava infiltrando no chão, embaixo da casa. Aí, pra arrumar, teve que quebrar o piso do banheiro principal aqui da suíte. Ó o estado aqui, ó. Tá vendo? Aí, na hora que estavam quebrando, né? Porque a infiltração tava dentro daqui, ó. A água tava descendo pra baixo da casa e não tava descendo lá pra fossa. Aí, na hora que foi quebrar o piso aqui, pra arrumar isso aqui, sabe o que é que descobriram? Descobriu que o piso da casa foi feito tão mal feito, tão mal feito, que era só uma camadinha fininha. Fininha, fininha. E o cimento ainda era de péssima qualidade. Era um cimento, assim, que botaram, acho que pouco cimento e muita areia. E tava esfarelando ainda o cimento. E ainda era bem fininho. Péssimo, péssimo mesmo, né? A rua da frente da casa, ela é rua de terra. Não é asfaltada ainda, porque aqui é uma zona rural ainda. Ainda tá em processo de urbanização. Só que já tá asfaltando tudo. Acho que até o final do ano já vai asfaltar aqui, à frente da minha casa. E quando vai fazer esse processo de asfaltar, aquelas máquinas passam pesadas, vibrando no chão. E as casas ao redor, que tem um alicerce ruim, acaba rachando tudo, as paredes, né? Arracha piso. Então, gente, quando fosse passar essa obra de terraplanagem aqui na frente da casa, né? Ia rachar todo o piso da casa, certeza. Porque você não tem noção de o quanto tava mal feito. Mas, tipo, muito mal feito mesmo. Não tinha quase nada de cimento. Aí, né? Mandei mensagem pro proprietário que me vendeu. Só que quando ele comprou essa casa, ele comprou ela já feita. E ele só aumentou um pouco ela. Aumentou, se eu não me engano, dois quartos e a cozinha. Só isso que ele fez. E morou tudo, né? E deu um grau, assim, de... Essa parte de acabamento aqui foi tudo ele que fez. Porém, ele não... Nem ele sabia da situação que tava o piso principal da casa. Aí eu falei pra ele, cara... Prejuizão que eu tomei. Porque eu vou ter que trocar todo o piso da casa. Não é só cerâmica, não. Não é só cerâmica. Eu vou ter que... Ter que fazer todo o piso da casa. Imagina, cerâmica de novo, né? Porcelanato, quer dizer... Aí, como nem ele sabia, ele... Na última parcela da casa, né? Que vai... Se eu não me engano, é em dezembro a última parcela da casa. Aí, na última parcela da casa, pra me dar uma força... É... Ele descontou metade do valor da parcela. Pra poder, né? Dar uma força aqui na... Na... Nesse custo absurdo que eu vou ter aqui. Nem ele sabia, gente. Isso é fato. O cara é muito gente boa mesmo. Um cara honesto. E... Ele também não sabia, né? O caboclo que fez aqui esse piso. Acho que ele tava querendo economizar. E... Acho não. Tenho certeza, né? Ele fez... Essa cagada aí. Prejuízo, bicho. Fraquinho. Cimento vai quase sem... Só areia. Quase sem cimento. Olha o chão todinho. Já quase não tinha cimento, moço. Agora o chão do piso é esse aqui, pô. Ele ser fino. Até que não é coisa. Mas sem cimento aí... Tem cimento nenhum aqui. Só terra. Olha a diferença desse aí pra aquele ali, ó. O que foi feito. Moço do céu, ó. Esse aqui já foi o cara que me vendeu que fez essa puxadinha aqui, entendeu? É. Aí o dele fez bem feito, ó a diferença. Olha a diferença aqui. Cimento até frio. Desculpa. É, gabichão. Mas esse aqui não tem jeito não. Já comprou, agora tem que fazer as coisas. E agora eu vou ter que gastar essa fortuna aí. Porque além de comprar a casa, né? Dei um terço do valor e parcelei o restante. E além de pagar o valor da casa, né? Mesmo parcelado, mas vou pagar até o final do ano. É um custo assim que não tava programado, né? Olha o estado que tá aqui a casa agora. O que era pra ser apenas uma adaptação pros bichos. Virou a construção de uma casa praticamente, entendeu? Porque, né? Olha isso aqui, como é que tá a situação da casa. Ai, meu Jesus. Pra compensar, a obra que tá atrasando muito, porque tá chovendo quase todo dia. Aí atrasou mais ainda a obra, por causa das chuvas. Pra completar, o ajudante do pedreiro, que tava fazendo o serviço aí, que veio trabalhar de sandália e caiu de cima do andame, que tava mexendo no muro ali. Só que o andame tava bem baixinho, não era só pra poder rebocar na borda, assim, do muro. Não tava alto, né? Aí ele tava de sandália, aí pisou em falso na tábua, caiu de sandália em cima de um rolo de zinco. Que é esse zinco que faz aqui essas pingadeiras ali do muro e tal. Pois é, tava o rolo assim embaixo e é super cortante. Ele caiu com um pezão em cima de sandália e cortou o pé dele, assim, um absurdo. Aí teve que ir para o serviço, levar ele pro hospital na emergência e acabou que o pedreiro tá sem ajudante. E até agora ainda não conseguiu o ajudante. Aí o pedreiro tá trabalhando sozinho e sozinho, né, muito mais difícil. Imagina mexer a massa, botar em cima do andame, ele subir lá em cima, botar o negócio, entendeu? Então, o pedreiro tá trabalhando sozinho, tem mais ou menos uma semana, porque o ajudante dele se machucou e a gente ainda não conseguiu outro ajudante. Eita. E é isso aí, pessoal. A casa aqui tá com o serviço aqui estagnado, assim, por causa da chuva, chovendo aí quase todo dia. E, né, o pedreiro não tá achando mão de obra pra trabalhar com ele aqui. Aí a casa lá, né, vai ter que fazer todo o piso da casa do zero. Aí ele tá precisando de um ajudante. Tá um sem mão de obra aqui. O lado bom é porque significa que a cidade tem muito emprego. E o pessoal, né, acaba que não quer trabalhar de ajudante de pedreiro nem de pedreiro, né? Porque tem muito emprego na cidade. O lado ruim é porque essa parte de construção aí fica faltando mão de obra. Se você quiser participar das ações de março do julho, é só entrar no site www.açõesdojulho.com.br e comprar lá quantas cotas você quiser. E o sorteio vai ser dia 31 de março, às 22 horas, lá no Instagram, ações do julho. Eu vou dirigindo hoje. Tu não pode ir dirigindo, bicho. Tu não tem CNH. Não preciso disso, não. Eu sou um gato. Já nasço com a habilidade natural. Pega, bicho. Eu tô cheio de coisa pra fazer. Tem que tá vindo aqui perder meu tempo. Já chegamos. Já? Mas vamos logo que eu tô apressado. Pega, bicho. Tá faltando um parafuso aqui. Olha. Eu vou ficar na parafuseta. Oh, meu Deus do céu. Calma aí que eu vou arrumar aqui. Aí não gasta com mecânico. Sai daí, Júlio. Peste. Vem, Júlio. Júlio. Vem. Tô chutando, não. Vem, vem, Lourinho. Bora pra trás do botão, hein. Raio, viu? Júlio. Vem, fez isso aí. Tá me atrapalhando? Meu Deus do céu. Será possível que eu não posso fazer a manutenção, hein, pai? Já vai se malucar, Jesus. Vai se machucar, seu louco. Depois, quando tiver vazando o óleo aí, não vai dizer que eu não avisei. Aê, Juninho. Foi eu que vim dirigindo hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.